Até onde, até onde vai o amor? Até onde vai o amor? Esta mulher que você está vendo, ela é a avó, é a avó de uma menina. Ela tem uma briga com a família do outro lado da história. A mãe da criança não se dá com ela, que é a sogra. Muito bem. De repente, a mãe da criança morre. As duas avós ficam brigando pela guarda da criança. Quatro anos de uma briga. De repente, numa estrada, essas estradas lá do fim do mundo, no Maranhão, sim, estrada rural, tal, está a avó da menina, os três conselheiros tutelares e a menina, no carro. Os conselheiros tutelares pendiam para deixar a criança com a avó materna. De repente, do meio do nada, do meio do nada, sai o matador. Ele e mais três. Quatro matadores. Mas esse aí, ó, é que é o central. Corta aqui para mim, meu filho. Se não cortar para mim, eu não concluo. O que que ocorre? Morrem os três conselheiros tutelares a tiro, lógico. A avó materna. Só sai, sem arranhão, a criança. Só. A polícia começa, corre para cá, corre para lá, resumo. O matador estava foragido há quase dois anos. De repente, tem uma batida policial numa rodovia. Pum! Prendem o matador que a gente acabou de ver. Ele explica. A avó paterna que queria a criança gastou 45 mil reais, segundo a investigação, para matar a outra avó. Só que os conselheiros tutelares estavam juntos. Os caras fizeram o serviço. Vai entender a mente humana. E agora a polícia começa a ter uma certeza de que ela também teria matado a Nora envenenada. Não contando, ninguém acredita. Olha a estrada, mostra a estrada. Um lugar assim, ó. Um lugar assim, ela pagou 45 mil reais porque ela queria ficar com a neta. Com a neta, lá em porção, no Maranhão. Como ela queria ficar com a neta, ela vai, ó. Os conselheiros tutelares estavam nesse carro com a menina, os três conselheiros e a avó materna. Só a menina ficou, né, sem nenhum arranhão. Todos morreram e a polícia agora tem, né? Segundo o matador, ela gastou 45 mil. E a Nora, mãe da criança, que morreu, descobre-se que ela morreu envenenada e a polícia também está colocando na conta da vovozinha. Põe na cidade. Agora ele conversa calmo com a polícia. A imagem nem de longe lembra o homem que a polícia conhece bem. O Eliton Silvestre dos Santos é perigoso e se escondia em pequenas cidades maranhenses, geralmente zona rural. O rosto dele foi estampado em todas as delegacias. Ele era o único que ainda estava foragido e é apontado como um dos atiradores que mataram três conselheiros tutelares e uma mulher de 62 anos. A avó de uma criança que estava no centro de uma briga entre famílias. O que era para acontecer de forma amigável se transformou em uma grande tragédia. As famílias compartilhavam a guarda da criança de três anos, mas a situação não agradava à avó paterna. Ela teria encomendado por 45 mil a morte dos familiares maternos da criança e também a morte da mãe da menina em 2012. A mãe da criança foi vítima de envenenamento em 2012 e em 2014 outras pessoas estavam marcadas para morrer. No carro do Conselho Tutelar de Porção estavam três conselheiros. Carmen Lúcia da Silva, de 38 anos, José Daniel Farias Monteiro, de 31, Lindenberg Nóbrega de Vasconcelos, de 54, além de uma garota de três anos e avó materna, a agricultora Rita Venâncio de Brito, de 62 anos. Eles vinham da casa da avó paterna da criança em Arco Verde, no sertão do estado, e iriam para a cidade de Porção, a 70 quilômetros. Na estrada do sítio Cafundó, eles foram abordados. Para a polícia, tudo faz parte de uma emboscada. Primeiro, atiraram na cabeça de Lindenberg, o motorista. Depois, nas duas mulheres que estavam no banco de trás, junto com a criança. José Daniel ainda tentou fugir, mas foi atingido fora do carro, com um tiro no tórax. Quando os policiais militares chegaram, apenas a criança estava viva. As famílias dividiam a guarda da criança há mais de dois anos, e este pode ter sido o motivo do crime. Durante a semana, o pai e a avó paterna cuidavam dela. Nos fins de semana, a menina ficava com os avós maternos. Eles voltavam da vara da infância e da juventude, após uma audiência, onde o pai teria perdido a guarda por uma ordem judicial. A gente espera que a gente fique sabendo quem foi que fez isso, né? Sem precisão. E isso não tinha pressão de fazer uma coisa dessa, com o pessoal que nem eles eram. Como a cidade de Porção faz fronteira com o estado da Paraíba, A SDS não descartou o apoio da polícia civil de lá, para fechar o cerco e prender o autor ou os autores da chacina. A polícia científica mobilizou diversos setores do órgão. Equipes de Caruaru e do Recife foram acionadas para fazer a perícia e ajudar na conclusão do caso. Os caixões das vítimas da chacina foram conduzidos até o cemitério da cidade em quatro carros. Milhares de pessoas acompanharam o cortejo pelas ruas da cidade, que ficaram lotadas. Uma balada. Nós tudo. Fiquei uma balada com isso, né? Nunca aconteceu isso aqui em Porção. Faz o quê? Vinte e poucos anos que eu moro aqui e a cidade parou, né? Ninguém esperava. As pessoas, tudo boas. Pessoas que vivem trabalhando, fazendo o trabalho deles, né? A todo momento, a população bastante comovida aplaudia o cortejo, como uma forma de homenagear as vítimas da tragédia. Alguns parentes chegaram a passar mal e precisaram de atendimento médico. Desde a morte das quatro vítimas, o Elton se escondia em terras maranhenses. Aqui no Maranhão, foragido, o Elton tentava levar uma vida normal. Ele formou família. Esposa e filhos moravam em Bela Vista e ele trabalhava em Carutapera como motorista, bem próximo. Fazia esse roteiro muitas vezes. Além disso, ele trabalhava como segurança de prefeitos, agiotas e deputados. Ele foi preso enquanto saía do município para visitar a família e estava armado. Quando a gente foi fazer a revista na motocicleta, para dar uma geral na motocicleta, a gente percebeu que o banco estava solto e confessou para a gente que lá tinha uma arma. A gente arrancou o banco e viu que realmente lá tinha um revólver eucalipto .38. A suspeita é de que o Elton também tenha cometido crimes no Maranhão. Ainda há suspeita de sete homicídios. No caso, seriam dez pessoas que você teria matado. Como é que é a situação? Não, a questão nossa é guerra entre famílias no estado de Pernambuco. Só que eu, quando vim tomar ciência dessas acusações aí, eu já morava aqui, porque eu estou morando aqui no Maranhão desde 2014. Não tenho bronca aqui com ninguém, graças a Deus. Só que sou acusado. Só que minha família é de guerra lá dentro e estou aqui para ver o que está acontecendo. Está entendendo? Mas sobre isso acontecido com os conselheiros, não é do meu índole fazer isso aí, não. Você tomou conhecimento da morte desses conselheiros tutelares? Tomei, tomei porque a polícia invadiu a casa dos meus familiares. E essa briga de familiares tem a ver com os conselheiros tutelares lá na cidade? Não, não tem a ver não. Mas só que os pessoal que está envolvido, tem deles que é família minha. E o pai da menininha é primo nosso. E se você está dizendo que não deve nada, por que a polícia então tem mandado de prisão contra você? Pelo conhecimento da família, que já vive em guerra e eu já fui preso por porte ilegal de arma, fui inocentado. Por que você estava andando armado? Tomando precaução contra o quê? Para se cuidar. Hoje a maioria das pessoas tem que andar armado. É melhor morrer armado do que desarmado. Esses outros sete homicídios que dizem que você cometeu, então também é mentira? Não, não. É por conta da época que mataram meu avô. Mataram meu avô, ele tinha 90 anos de idade e era cego. E aí os pessoal que foram envolvidos nessas questões aí, que mataram ele, depois atiraram ainda na minha ex-mulher, está entendendo? E morreram. Vou tentar provar minha inocência, se não responder criminalmente. É, morreram. Morreram. É um santo. Não é um santo? Se ele é o vingador familiar aí. Mas aí no caso, a vovó lá, o Marcelo, além da coisa ser totalmente estúpida, é também imbecil. Porque quem decide a guarda de uma criança é a justiça, não é o conselho tutelar. Foi um equívoco total, inclusive achar que os conselheiros tutelares é que iam determinar a guarda da criança. Quer dizer, é um erro incrível. Está tecnicamente explicado. Não adianta fazer essa carinha, não, que é isso aí. É isso aí. Contra fatos, não argumentos. Eu estou certo. Palmas para mim. É inacreditável a sua capacidade de não dizer nada. Você sabe, o Marco, quer tirar um pouquinho? É inacreditável a sua capacidade de não dizer nada. Porque é incrível. Será que você não percebeu que os conselheiros tutelares estavam no lugar errado, na hora errada? O alvo era a avó. Mas nessa hora você estava cochilando. Eu não acredito, Marcelo. Qual é a diferença entre estupidez e imbecilidade? Se fundem. Deixa eu contar. Eu acho que você está precisando tirar a férias de uns seis anos. Mas o que é impressionante é o seguinte. Você vê, isso sim que é a questão central. Se você me disser que essa mulher não tinha amor pela neta, ela tinha. Correto? Sim. Mas o amor não era maior do que o ódio que ela tinha pelos outros. Quer dizer, na verdade, o que a moveu como intenção não era o amor pela criança. O que a moveu foi a ira. E a ira, meu amigo, é a pior conselheira que pode existir. Você sabe que antigamente, quando eu tinha um problema, eu na hora explodia. Hoje em dia, eu fico, paro, mastigo, penso, deixo o tempo passar. Porque você vai ver que às vezes aquilo não é desse tamanho e que a tua reação ia ser desproporcional. Quem toma decisão no calor das coisas, normalmente toma decisão errada. Fala bobagem, é agressivo, é tudo diferente. E ela, o que ela tinha não era amor pela neta. O que ela tinha era um ódio absoluto pela outra parte, pela outra família. A um ponto que é suspeita, né, de ter envenenado a Nora. Mas tá bom.